Seguinte, pessoal, tô só no começo do vídeo pra lembrar vocês, Amigo36 ativa, mano. Utilize Amigo36 aí no csgo.net, além de ganhar 25% de bônus no depósito. Colocando o csgo.net no nick, você ganha até 15% a mais, ou seja, 40%. Depostou ali 10 dólares, você ganha 14. E além disso, cara, você participa do sorteio da 10 facas mensais. Ah, não quero participar do sorteio da 10 facas. O que mais eu posso utilizar aí no caso? Não quer participar do sorteio da 10 facas? Você pode escolher um brinde de 12 reais pra você receber uma Alpi 2 Minhoca. Lembrando, não tem mais limite de formulário agora. Cada código que você utilizar é mais uma chance no sorteio da faca. O sorteio da faca é dia 30. E, mano, bem top. Lembrando, se você depositar acima de 5 dólares, você ganha o brinde e ainda participa do sorteio das 10 facas. Então, cara, os dois. Depostou acima de 5 dólares, é os dois. Depostou menos de 5 dólares, você escolhe. Depostou 10 dólares, você ganha uma teres. Então, você escolhe aí, mano. Bem top. É isso. Valeu, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. E aí, estou hoje mais um dia do CS igual.net com 530 dólares. E hoje, mano, eu vou tirar algumas faquitas aqui. Preciso tirar pro código, beleza? Pro as outras forneiras dos facas. E eu vou abrir muitas no Canife, cara. Bora lá. Sem muita enrolação. Eu precisaria tirar 12 facas. Não vai dar pra tirar tudo hoje, creio. Eu sei que eu profite muito aqui. Mas eu vou começar já abrindo aqui e separando algumas passas. Meu Deus do céu, que eu já tiro agora isso. Que eu já vou começar a separar algumas facas pra me tirar já pra deixar aí pra começar a juntar as 12, né, cara? Tô vendendo uma Butterfly na China ali de 1800. Já que eu vou começar a comprar. Vai dar pra comprar mais ou menos ali 3 facas no sorteio. Uma Ursulauter. 300 dólares. God demais. Mas, vamos abrir. Mais 159. God demais, cara. É estileto, tá? Estileto é ruim, cara. É bem ruim estileto, velho. Foi prejuízo. O que a gente profitou na outra, perdemos nessa. 60 dólares, eu vou abrir algumas caixas da Elon Musk. Porque aqui também tem faca, velho. Aqui tem 3 facas bem legais. Tem luba também, né? Braggetwater. 11 dólares. Olha, essa Glock pode pagar. Pode pagar. Ah, veio ruim. E aqui vem pra gente. Alp Fever Dream de... 5,90? P90, Dead My Day Kit. 30 a 70 dólares. Vamos ver quantos que veio pra gente. E veio... 57. Tá ótimo. Não tá ruim, não. Já pagou 5 caixas que a gente abriu aí, velho. Olha o operador. Ah, uma Phobos, é. Phobos é Phobos, né, cara? Não é muito legal. E, manos, eu vou dar uma pausa aqui pra ver como que tá o valor dessas facas. Que já volto. Profitamos... Estamos com 650. Pessoal, eu decidi vender e arriscar um pouco mais, cara. 650, velho. Mas eu vou arriscar um pouco mais. Porque pode dar muito bom. Eu vou abrir de duas em duas caixas de faca agora. Não, eu vou abrir de uma em uma, vai. Aí dá pra abrir quatro caixas dessa daqui. Mano, eu espero que dê muito bom. E vai sobrar uns 60 dólares. A gente abre uma média. Eu espero que dê muito bom. Bayoneta Lore. Meu Deus do céu. Isso daqui... Eu nunca ganhei nessa caixa. 300 dólares. Isso daqui é uma coisa muito boa, velho. Isso daqui é uma coisa muito boa. Pode vir com overpay insano. Vamos ver aí. Tá. Navajas lá... Essa navajas, dependendo do valor, pode até ser tirável, cara. Quantos? Ó, God. Eu já vou tirar essa daí. Vamos ver aqui. Butterfly, Profit, 200 dólares. Qualquer butterfly é 200 dólares. 190 ali, pudei. Aí, viu? Qualquer butterfly é 200 dólares. Não tem como. Butterfly é muito cara, velho. Mano do céu. Já fez 500 dólares nessas duas facas. Já pagou três caixas aí. Pagou o prejuízo da navaja, né? Tá. Essa daí vai depender muito do estado que veio pra pagar, velho. E... É, 115. Não foi bom. Tá. Então a gente perdeu um pouco de grana aqui. Vamos ver. Não. Profitamos. Profitamos ainda. Mano, 60 dólares. Eu vou abrir três caixas do Saulo e três caixas do cachorro. Torcer pra vir, tipo, uma Marble Fade, uma Gute, qualquer coisa do tipo aí. Uma Firecept seria legal. A Cimove também. Ó, Headline é God. Moertos, Guardia. 12, 1... Tá, 20 dólares. Perdemos 9 dólares na caixa do Saulo. Vamos abrir caixa de cachorro e torcer pra dar um pouco melhor. Vem pra gente aí, Dog. É uma Kill Confirmed, cara. Kill Confirmed é God. Ó. Deu Lord. Uma música chata, velho. 17, 17. Tá. Não foi tão bom. 4,80. Vou abrir uma Self Isolation. Essa navagem aqui seria God. Para na Glock. Para na Glock que eu tiro agora. Eu queria muito essa Glock, mas tá bom. 5 dólares. E, manos, beleza. Vamos ver aqui como que tá essas facas. Pessoal, não deu muito bom, cara. Faca vive transguerra. Se eu estei duas vezes e... Continua vindo num preço um pouco abaixo. Então eu vendi tudo e vou abrir de novo, cara. Vamos abrir aqui novamente. 4 caixas de faca. Vai dar pra abrir quase 5, pra falar a verdade. Eu nem sei. Acho que vai dar pra abrir 5. Não, não. Vai dar pra abrir 4. Mano, ó. Navaja Marble Fade. É ruim, mas eu acho que paga. Mas é ruim essa faca, hein, velho. 200 dólares. Tá bom. Mas é uma facinha feia. Falar pra vocês. Eu odeio Navaja, cara. Para na Gama Doppler. Para na Gama Doppler. Meu Deus do céu. Profit. Meu Deus do céu. Se parasse. 170. Se parasse era... Era ir pro abraço, cara. Meu Deus do céu, velho. Tá. Essa Glock é ruim, mano. É 100 dólares. 110 dólares. Até agora nada muito bom. 130, 120 dólares. Não deu muito bom essa abertura aqui, não. 150. Isso que eu esqueço que tá subindo de preço, saca. Mano, vamos abrir uma hipercanaife? É, claro, né, velho. Claro que vai vir isso. Ah, 36. Perdemo metade. Vamos abrir uma caixa do Pedrinho. Meca Indústria. Meca Indústria, ele não paga, não. Pagou. Ó. Vou abrir mais uma do Pedrinho depois. Mano, uma Edifier. Uma Gutting aqui. Seria ótimo. Qualquer uma das coisas aqui. A Cimog. A Unitege. Não paga. Paguei de novo que não paga. Tá, viu? Capa. Para, 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 para. Passou. Isso daí deu ruim. Impossível, vocês que pagavam. Falei? Ah, não. Rápido. Meu ar. Tá bom. Temos quantos? 750. Mas a gente tá profitando muito aqui. Só que não tá vindo nada legal pra mim tirar pro sorteio, cara. Então eu vou vender tudo de novo. Vou deixar só essa navaja. E foi a única coisa legal que veio. Em relação a preço pro sorteio, né, cara. Claro, não dá pra tirar 10 facas de 200 dólares porque não bate, cara. Vamos ver aqui. 688. Profitamos um pouquinho. E vamos abrir aqui. Agora, mano, dessa daqui, vai. Abri dessa daqui. Vai dar 4 caixas. E, mano, espero que venha profit, pelo amor de Deus, cara. Ou vem 4 facas aí barato também. Ah. Interessante. Interessante, por enquanto. É uma navaja, mas é interessante. Beleza. Chile de safari mesh. Tá. 90 dólares. E agora deu muito ruim essas duas facas aí, cara. Para, 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 para. Não passa, não. Não passa, não. Então, safari mesh. Mano, deu muito ruim essa abertura aqui, velho. Tem que dar muito bom essa última aí, porque senão a gente se ferrou agora, velho. É, a gente se ferrou nessa abertura aqui, guys. Vou falar pra vocês. Só veio o cocô. Quer dizer, navaja. 50 dólares. 50 dólares. Não, vou riscar duas bitcoins. Uma faca seria god. Para. Nossa. Aqui não parou, velho. 60 dólares. Muito, mano. Muito god. Muito god. Deu uma rip. A gente perdeu muita grana naquela caixa de faca ali. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Perdeu muita grana ali, velho. Mano. A gente estava com 700 dólares. Estamos com 490. Deu muito ruim. Mano. Essa navaja aqui, ó. Temos aqui 3 navajas no inventário. Para podermos tirar. Qual que é essa questão? Será que compensa? Vamos pensar aqui. Pessoal, eu decidi aqui. Eu vou tirar essas 3 navajas. E eu decidi que vai ser assim de forma. As 3 primeiras facas do sorteio vão ficar essas 3 navajas. Beleza? Vão ser tudo sorteadinho das 2 facas. Vou pegar 3 navajas. 3 shadow. Vou tentar pegar 3 sleep, dependendo do valor. Estileta, vou pegar 3 também, porque é do mesmo valor. E eu vou ver se eu pego 2 facas um pouco mais caras. Vamos ver. Vai depender de como vai ser o... Como que vai vir para a gente. Beleza? Então eu peguei essas 3 facas. 2 para chegar aqui para aceitar. E pessoal, chegou aqui as 3 primeiras facas do sorteio. Veio uma... É, testada em campo. Uma... Testada em campo. E uma pouca usada. Bem gote. Vamos aceitar aqui. E cara, as primeiras 3 facas do sorteio são então navajas. Beleza? E mano, vou tentar tirar 3 aí. A cada 3 de tirar 3 facas. Então eu acho que até dia 10 a gente já está aí com as 12 facas do sorteio. Beleza? Bem top. É... Pera aí. Deu erro aqui. Eu já aceitei as 3? Já aceitei as 3. Beleza? Vamos ver aqui. E as 3 estão no inventário aqui. E... Tá aí as 3 facas no inventário. Eu vou lá para fazer o show 15 para vocês. Um, belinais. Beijo. I continue. Tchau, tchau, tchau. E aí, Luz. Pera aí和ra é meu like eu aceitante Ahν Marx. Tchau, tchau, tchau. E aí, Luz. E aí, se